no quadro o porquê de tanto ataque dos tubarões nas praias do grande recife e aí tá preparado para saber então bora aqui eu vou te mostrar o porquê de tanto ataque dos tubarões tá certo assim então já sabe que muitas pessoas durante esse ano agora já foi vítima dos tubarões certo e eu vou tá mostrando para vocês aqui o porquê de tudo isso então vamos cá olha só nós temos o que na praia os tubarões e nós temos aqui os tubarões eu vou botar só o tubarão e o tubarão nós temos ok vou descer aqui pronto olha só o tubarão nós temos aqui o que também deixa eu descer mais aqui pronto já tá aqui a gente nós temos os banhistas né bota aqui banhistas nós temos os banhistas ok tubarão e os os banhistas beleza gente que que acontece o tubarão né a gente sabe todo mundo sabe a gente ainda sabendo que o tubarão ele deve no seu habitat natural que é a praia que é o mar e o ser humano deve no seu habitat natural que é a terra então veja só eu vou primeiro aqui né vamos analisar primeiro o tubarão o tubarão beleza o tubarão ele está em seu habitat natural ok fato o que que acontece e quando esse peixe né ele se sente ele se sente aí ameaçado ou aqui então quando ele se sente ameaçado ok se ele se sente ameaçado ele vai atacar ok isso é o instinto do próprio peixe beleza então né o banhista que a pessoa está lá o que tomando banho né botar aqui só banho beleza beleza banho ok aí você pode perguntar o que é que tem a ver o banho com a ameaça e o peixe ele está no seu habitat natural ok então se ele está lá a gente sabe que o tubarão ele é um peixe agressivo bastante agressivo né por si só e quando muitas vezes o banhista está lá tomando banho na praia na praia na água do mar muitas vezes né o tubarão está passando por ali né a gente sabe que pela onda né que muitas vezes o banhista transmite ali batendo na água o tubarão ele né ele sente de longe e acaba que vindo então que é que acontece muitas vezes o tubarão está só ali né por perto e o banhista tá ali de boa tomando banho e acaba que muitas vezes né o animal ele se sente ameaçado né disse assim ele se sente ameaçado ali e acaba que atacando ok ele acaba que ataca aí talvez você possa até falar não mas o banhista não está mexendo com o tubarão banhista não tá fazendo nada com o tubarão gente que que acontece o animal ele tem a sua defesa por si próprio ok eu quero trazer um fato do anjirinho muitas vezes tem pessoas que criam cachorro pitbull né que cria pitbull aí diz não pitbull é mansinho é o que um animal ele ele pode ser dócil ele pode brincar até com você mas ele chegar um momento que ele pode usar o seu lado que é o seu instinto natural muitas vezes é de atacar e se defender ok então bora aqui o tubarão ele se sentiu ameaçado o tubarão ele se sentiu ameaçado então além de se sentir ameaçado o que é que ele vai fazer ele vai correr não vai correr ele vai atacar então ele vai atacar o banhista tá lá tomando banho o tubarão tá lá no seu habitat natural então agora né ele se sente ameaçado pelo banhista o tubarão ele jamais vai correr ele vai atacar ok então fatores né agora o que que acontece aqui olha só além do ataque os tubarões eles podem estar ali né atrás de se alimentar ok chupou aqui alimentar então o tubarão ele está atrás de se alimentar atrás de peixes né para se alimentar e que que acontece o banhista continua na água ok e continua na água lá tomando banho né muitas vezes batendo na água pulando na onda lá e o peixe ele está atrás de se alimentar ok então gente o tubarão ele é um peixe além de ser agressivo é um peixe grande né o qual a gente sabe que o ser humano jamais vai ter condições de se defender de um peixe desse né além da sua forma de atacar é muito difícil ok mas beleza né o peixe ele se se sentiu ameaçado então quando ele se sente ameaçado né ele não vai correr mas ele vai sim a atacar beleza então o banhista tá lá é aí muitas pessoas podem até ficar com rabo mas eu faço essa pergunta quem tá errado o tubarão que ataca o banhista aí talvez você pegue e fale agora né o errado é o tubarão não o errado não é o tubarão errado não é o peixe né muitas vezes errado é o banhista que sabe que ali naquela área pode haver tubarão mas aí talvez você diga não mas nas áreas que foram as pessoas atacadas não existia tubarão gente o mar é grande né então não importa né não importa aonde tiver água dentro da praia ali é o habitat natural desse peixe ok então olha só o peixe não é errado porque o peixe não tá errado pela atacar por atacar beleza então o peixe pode se ter ameaçado daí vai atacar o que tá acontecendo lá no grande recife certo muitas vezes a gente vê aí vídeos de muitos tubarões ali na ola né perto e as pessoas gravando então muitas vezes o peixe ele acaba que se sentindo ameaçado ele vai partir para o ataque ok mas como eu vi vários vídeos nas pessoas postando muitos tubarões ali próximo da orla né e que que acontece dá-se notar que esses peixes estão ali para se alimentar isso é mais um caso ok então quando o peixe ele está para se alimentar o peixe ele está para se alimentar o que vai acontecer aqui né então se ele tá atrás de se alimentar ok e muitas vezes ele não encontra o seu próprio alimento ali é na praia e se tem um banista lá gente 100% de certeza ele vai atacar o banista é o que está acontecendo lá no grande recife ok então fatos né o peixe se senta ameaçado ele ataca né e também o peixe ele pode estar lá atrás de alimento então se ele não encontra o seu próprio alimento ok como tem vários tubarões né ele não encontra no seu próprio alimento que vai acontecer ele vai atacar o banista novamente ok beleza beleza então o que que acontece vamos para mais um fato aqui será que eles estão uma área de reprodução reprodução e eu vou até que é pro do são então reprodução né que que acontece o peixe o tubarão pode estar no ar de reprodução alimento recife o que que acontece o tubarão é no seu período certo ele é muito agressivo muito agressivo ok ele é um peixe bastante agressivo então isso é fato ok então a gente tem esses fatores aqui né os quais né são o tubarão se senta ameaçado ele vai atacar ele não vai correr jamais né ele pode estar ali a procura de alimento então voltando aqui do alimento ele vai atacar também porque ele está atrás de alimento então ele pode estar também aqui na uma área de reprodução seja um período de reprodução e ele se sente novamente ameaçado e vai atacar aqui novamente então a gente vê aqui o tubarão ele é um peixe muito agressivo né o banista as pessoas que vão tomar banho na lei né no mar é muitas vezes não não segue as leis as normas dos salvo-vidas e acaba que não é muitas vezes perdendo a vida né e muitas vezes membros do seu corpo e se torna cada dia mais difícil então né tem muitas pessoas muitas pessoas querendo né que os tubarões sejam mortos mas é não se pode matar o tubarão certo até até porque né mesmo que ele ataque mesmo que ele mate alguém mesmo que ele arranque braço arranque perna de alguém o que o tubarão ele não deve ser morto ok porque o tubarão ele está ali no seu habitat natural beleza então bora aqui só para gente finalizar esse vídeo para não ficar muito dentro para vocês né se ponha no lugar do tubarão vamos supor que você é o tubarão você está em sua casa ok você está em sua casa de boa além de sua casa né e entra um estranho ali em sua casa que você não conhece uma pessoa que você não conhece ok e aí qual vai ser a sua reação né algumas pessoas vão correr realmente pode acontecer certo mas se tiver alguém armado ali dentro de casa pode até muitas vezes né atacar essa pessoa reagir a essa pessoa então dessa forma também é o tubarão ele está no seu habitat natural ok e esses ataques no grande recife ok vem por o peixe se sentir ameaçado ok então olha só você que quer ir ao recife tomar banho né tenham cuidado certo porque os ataques né eles não tem cessado ou seja tubarões estão sempre lá né no nas praias do recife e tem muitos lugares lá que as pessoas estão gravando eles ainda mais próximo da área tá certo então vou ficando por aqui ó